O que é o Bigode? A louca da Jane vai dizer que esse seu bigodinho é ridículo. Eu tenho certeza de que a Jane não vai achar engraçado o meu bigode troll. Você tem certeza, Jorge? Dá uma olhadinha atrás de você. Ah, Jorge, que bigodinho engraçado. Acho que eu vou me mijar todinha de tanto rir. O que você dizia, hein, Jorge? Que eu vou raspar o meu bigode hoje mesmo. Puta que pariu. E aí E aí E aí